Segura emotions, segura emotions Sim, sim, eu não tenho muita bala, não tenho nada, viu? Tá exatamente onde a gente tava É o cara mais mortal que eu já vi na minha vida E morto Boa, matou? Aham Nice, nice, nice Alan, vou falar um negócio pra você Sim, sim, sim Eu não sei, eu não sei se é uma...